Boa tarde. Eu queria só dar um testemunho. E se eu pudesse definir a minha mãe em uma palavra, seria fé. Ela infartada, nós viemos para Santana, uma turma, e o médico pediu que tivesse bastante cuidado, porque ela não poderia se esforçar ainda. E nós entramos na igreja Matriz, e ela se afastou e foi até o quadro de venida. E ela disse, eu estou saindo daqui hoje com um coração novo. Minha menina me deu um coração novo. E ela melhorou. Ela cansou todos nós. Eu queria agradecer em nome da família a presença de cada um de vocês. Pedir a Deus que, ao retornarem aos seus lares, encontrem tudo na mais perfeita paz e harmonia. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.